Olá, minha gente! Estamos de volta e desta vez vamos continuar refletindo e destacando as propostas do Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil, tal como apresentadas pelo Partido dos Trabalhadores em parceria com a Fundação Perseu Abramo. Antes, porém, quero lembrar e pedir aos nossos companheiros e companheiras que curtam, que comentem as nossas postagens na fanpage, no Twitter, no Instagram, se inscrevam no nosso canal no YouTube, porque essas manifestações de vocês estão fundamentais para a continuidade do nosso trabalho. Hoje vamos falar sobre as medidas para ampliação de acesso a bens públicos e vamos fazê-lo em seis tópicos. No primeiro tópico, vamos falar sobre a educação e volta segura à escola no pós-pandemia. O processo da pandemia torna necessário que a retomada das aulas no país ocorra com plena segurança sanitária, de maneira a defender e proteger a vida de crianças, adolescentes, adultos e profissionais da educação. Tal premissa deve orientar a articulação e o estabelecimento de políticas coordenadas entre União, Estados e Municípios, entre os sistemas estaduais e municipais, para que reorganizem os calendários escolares, podendo considerar atividades curriculares remotas e estendendo o ano letivo, de modo a configurar um ciclo único, 2020-2021, com a aplicação das avaliações nacionais censitárias apenas em 2022. Necessário também o desenvolvimento de dinâmicas escolares e pedagógicas que levem em conta as situações experimentadas concretamente pelos alunos, bem como as condições desiguais de acesso a equipamentos e conteúdos curriculares, a reorganização de prédios e equipamentos para que seja preservada a segurança sanitária. A pandemia explicitou o quanto é urgente o desafio de elevar a conectividade das escolas públicas, tornando-as território de inclusão digital do século XXI, onde nossos estudantes e a comunidade escolar possam dispor de conexão de internet de alta qualidade, com Wi-Fi livre e tráfego de dados gratuitos, amplo acesso a equipamentos e conteúdos digitais, as novas bibliotecas do século XXI, com possibilidade de interação em plataformas digitais entre profissionais, estudantes e familiares, em um ambiente seguro para o estudo e para a vida comunitária offline e online. É fundamental recuperar os recursos dos royalties do petróleo e do fundo social do pré-sal para o financiamento da educação e garantia da implementação do custo aluno-qualidade, como referência do financiamento da educação pública básica, e assegurar o mesmo investimento per capita em educação em todos os estados e municípios do Brasil. Dada a sua utilização para acesso ao ensino superior em instituições públicas e privadas, de bolsas públicas em instituições privadas de ensino superior, as datas de realização do Exame Nacional do Ensino Médio serão definidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, em conjunto com o Conselho Nacional de Secretários da Educação, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e as representações das mantenedoras de ensino superior públicas e privadas que utilizam o Enem em processos seletivos. É fundamental que se considerem as experiências pedagógicas vivenciadas pelos profissionais da educação, pelos estudantes e familiares, no improviso das atividades remotas e como elas podem impactar nas próximas relações com os estudantes no pós-pandemia. O primeiro movimento deve ser de acolhimento, conhecimento e valorização dessas experiências para religar estudantes, professores e familiares entre si com a escola. O segundo tópico é sobre a garantia de alimentação para alunos e alunas de escolas públicas. Defendemos preferencialmente a distribuição de cestas básicas para famílias com alunos de escolas públicas enquanto estas estiverem fechadas devido à pandemia. Ou quando isso não for possível, propomos o repasse monetário em valor que assegure a alimentação equivalente à fornecida na escola, visando também alcançar o mínimo de 30% de alimentos fornecidos pela agricultura familiar à alimentação escolar, conforme determina a legislação. No terceiro tópico, falamos sobre a cultura e proteção aos profissionais da arte na pandemia. A suspensão das atividades culturais afetou profundamente os trabalhadores do campo cultural, colocando muitos deles em situação bastante vulnerável. A mobilização para aprovação da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural foi emblemática da rearticulação do campo cultural para o enfrentamento do coronavírus e em defesa de seus direitos como setor essencial ao país. É fundamental a fiscalização da correção dos repasses e da gestão pelo governo federal e o acompanhamento da execução dos recursos previstos na lei nos estados e municípios, através da participação social. Esses elementos são fundamentais para que essa política de fomento se torne instrumento permanente para a proteção do setor da cultura nos anos vindouros. No quarto tópico, vamos falar sobre a habitação para populações vulneráveis e em situação de rua. A pandemia exige medidas urgentes nas áreas urbanas muito adensadas, que dificultam o isolamento físico e os cuidados preventivos, ampliando o risco de contaminação de seus moradores. Por isso, é necessário promover em caráter emergencial a ampliação do acesso ao serviço de abastecimento de água, coleta de esgotos, drenagem urbana, energia elétrica e internet em assentamentos precários. Devem ser suspensas, durante o período da pandemia, as ações de reintegração de posse em assentamentos precários e as ações de despejos por falta de pagamento de aluguel. Propomos a criação de programas de financiamento de material de construção com assistência técnica gratuita, visando a melhoria habitacional e sanitária nos assentamentos precários. Defendemos também a ampliação de soluções imediatas, tais como a bolsa aluguel e o alojamento em hotéis ou edificações vazias, para abrigar moradores em situação de rua, moradores de cortiços insalubres e em assentamentos precários superadensados. Assim como para a população de risco de contrair a covid, como os idosos e a população LGBTQI+, visando reduzir a vulnerabilidade e o adensamento excessivo. No quinto tópico, falamos sobre as cidades e resiliência urbana contra riscos durante a pandemia. Propomos instituir o programa de gestão de risco que compreenda a atualização dos mapeamentos das áreas de risco, vistorias sistemáticas de campo, rede de pluviômetros e sistemas de alerta à população. Defendemos o desenvolvimento de planos municipais de contingência para situações de desastres, que contemplem a organização e capacitação dos núcleos comunitários de defesa civil, cadastro de famílias inseridas em áreas de risco, sistemas de abrigos provisórios para a população, sistemas de comunicação e alerta que funcionem como referência de defesa civil para toda a população. Exigimos a execução de obras necessárias, a mitigação ou eliminação das situações de risco identificadas e o desenvolvimento de políticas de ampliação de sistemas de drenagem urbana e de permeabilidade do solo em áreas públicas e privadas. No sexto tópico, falaremos sobre a mobilidade urbana e gestão dos espaços urbanos durante a pandemia. É imperioso o estabelecimento de normas rigorosas de limpeza da frota de ônibus, trens, metrô, táxis e veículos compartilhados por aplicativo. É urgente a criação de um subsídio emergencial à operação do sistema de transporte coletivo, para garantir seu funcionamento desvinculado da quantidade de passageiros transportados, evitando a redução da frota e a superlotação dos veículos, preservando empregos dos trabalhadores do setor e garantindo gratuidade à população de baixa renda. Urgem plantar faixas exclusivas de ônibus, garantindo prioridade ao transporte coletivo, reduzindo o custo do sistema e aumentando sua eficiência e conforto. Deve ser garantido o distanciamento físico no espaço público. Ruas, praças, parques, etc. De acordo com as recomendações sanitárias, considerando o contexto urbano específico e a heterogeneidade espacial da cidade, com especial atenção aos assentamentos precários e os mais impactados pela pandemia. Propomos incentivar a mobilidade ativa, através da implantação de infraestruturas simples ou temporárias, para ampliar a rede cicloviária, através do compartilhamento das faixas de circulação de veículos e da supressão das vagas de estacionamento junto ao meio-fio, compensadas pela utilização das vagas ociosas em edifícios comerciais. Deve ser ampliado o espaço destinado à circulação dos pedestres, para garantir o distanciamento físico nas calçadas, nos passeios públicos. Defendemos a expansão das atividades urbanas para o ambiente externo, onde o risco de contaminação é menor, prevendo-se o uso tais como as filas de ingresso aos estabelecimentos comerciais, mesas para o funcionamento de bares e restaurantes, aulas, palestras e eventos culturais ao ar livre, espaços de estar e lazer e a instalação de mini parques. Porque devemos lembrar, outro mundo é possível, outro Brasil é necessário. Agradeço muito a companhia de vocês, muito obrigado e até a próxima. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Agradeço muito a companhia de vocês.